Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que trata de utilidade pública. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, a gente responde aqui questionamentos, perguntas, dúvidas de vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Vocês mandem as perguntas para cá, que sempre haverá um especialista na área respondendo sobre aquilo que vocês perguntarem. E para que vocês mandem as perguntas para a gente, a gente vai colocar na tela aí os nossos endereços, que vocês podem usar para perguntar aquilo que quiserem. Nós temos o nosso e-mail, que é consumidorempauta.tv.com.br, o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então pelo WhatsApp, que é 984516352. Por qualquer um desses endereços aí, vocês podem perguntar. Um advogado, um especialista, estará aqui para responder sobre os questionamentos de vocês. Está bem? Estamos combinados? Mande as perguntas para cá. Nós já temos várias, várias que chegaram durante a semana e as que a gente não puder responder hoje, certamente na quarta-feira nós responderemos. Porque hoje e quarta a gente trata aqui no programa de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui no programa o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e também é presidente da Agergis. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Da mesma forma. Foi bem no dia dos pais? Bem, bem. Aliás, todos os pais merecem um reconhecimento, não só oficial, mas principalmente de calor humano. É verdade. Porque eu acho que o pai e mãe têm uma obrigação de melhorar a nossa sociedade. Primeiro, dando exemplo. Segundo, educando com respeito e com dignidade os nossos sucessores, né? Claro. Eu digo o seguinte, que todos nós, executivo e pais, têm a obrigação de deixar um grande legado para a sociedade, mas fazer seus sucessores, que são nossos filhos, melhor do que a gente. É verdade. Primeiro, na estrutura de valores e caráter, que isso a gente não deve nem comentar. Deve ter uma estrutura de valores e caráter, assim, irretocável. E eu acho que a gente não está feliz com a sociedade que nós temos e por isso que nós temos uma obrigação muito, muito importante aí na construção dessa sociedade ideal que o povo brasileiro merece ter. Meu pai me passou um grande exemplo na vida, meu pai foi militar e é um exemplo que eu tento passar para os meus filhos também e acho que tenho conseguido porque não tenho nenhuma queixa dos meus filhos, os três, os dois homens e uma menina. Então, acho que a mesma coisa acontece com o doutor Santini, tenho certeza absoluta disso, que o exemplo que ele trouxe de casa é o exemplo que ele traz para os filhos dele também. Então, comemoramos bem o dia dos partidos, doutor Santini. Muito bem, muito bem. Que bom. Então, vamos lá. Vamos às nossas perguntas, que são bastante e que nós temos que responder, porque senão depois a gente fica recebendo as broncas de vocês aí. A primeira, doutor Santini, é da Francine, que mora em Osório. Ela comprou um imóvel e deu como entrada um valor correspondente à intermediação do corretor. O crédito da Francine não foi aprovado pelo banco e ela quer saber se a taxa de corretagem deve ser mantida. Francine, antes de responder a pergunta da Francine de Osório, nós vamos dar um retorno para o Renato, de Novo Amburo, que ele fez um questionamento e a gente não pode cometer aqui publicidade enganosa. Pois é. Sobre quando a gente abre um site e aparece no site um banner indesejado, né? E ele perguntou, o Renato lá de Novo Amburo, se tinha algum órgão que controla isso aí. Não tem. Isso são aplicativos que a gente desenvolve no próprio computador que elimina isso aí. Então, lamentavelmente, eu procurei em todos os órgãos de defesa do consumidor, inclusive na polícia, delegacia do consumidor, enfim, que trata de internet, não existe uma regra para controlar isso aí. Então, Renato, aí tu tem que verificar, ou alguém que entende aí de sistema de computador, ele cria um aplicativo que elimina isso aí. Francine, primeira recomendação, o corretor sempre é um auxiliar e um consultor de negócio na área imobiliária. Isso é importante porque ele vai nos orientar, não só analisar a documentação prévia da transação comercial e a garantia dessa transação comercial. E por isso ele cobra uma taxa, que é regulada em lei, há uma taxa que varia de zero a seis por cento, mais ou menos no mercado, pratica e a gente sempre recomenda o seguinte, negocia também essa taxa, essa taxa não é fixa, não é seis por cento. Então, Francine, tem que fazer um contrato. Se foi um corretor autônomo ou foi através da imobiliária, tem que ter um contrato. Em tese, essa corretagem a gente repassa uma parte, não o todo. E sempre está vinculada à concretização do negócio. E se esse negócio depende do financiamento, o corretor também vai nos ajudar. Quando isso não acontece, em tese não se paga a corretagem, em tese. Agora, também, por outro lado, se ele auxiliou nessa transação e a culpa foi do comprador, da Francine, que não apresentou a garantia suficiente, etc., para o financiamento ser efetivado, bom, aí tem que ser negociado. Também, o corretor não é justo ele trabalhar praticamente toda a sua contribuição e não ter uma remuneração. A próxima pergunta é do telespectador Márcio, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou uma máquina de lavar roupas que deu problemas. A assistência técnica arrumou, mas ela estragou de novo. E agora ela está na garantia estendida. A loja tem que me dar uma máquina nova ou devo mandar novamente para a assistência técnica? É o Márcio, né? Márcio. Márcio. Tu tem dois tipos de garantias. Aliás, tu tem três. Tu tem a garantia legal para uma máquina que é bem durável em 90 dias, a garantia contratual que numa máquina da lavar roupa, no mínimo, em tese, é 12 meses. E aí a gente sempre coloca aqui, se a garantia contratual, que é o fabricante que coloca a disposição do consumidor, não inclui a garantia legal, Márcio, tu tem na realidade 15 meses de garantia, se for um ano. E a garantia estendida, tem que explicar o seguinte, essa é uma opção do consumidor. A loja não pode embutir na venda do produto um serviço que chama-se garantia estendida. Isso é crime, é venda casada, é só por opção do consumidor. Então, Márcio, tu pode até usar a garantia estendida, porque tu está pagando provavelmente por isso, mas tem que verificar se tu tem a garantia legal ou contratual, pode usar outra. Quanto assistência técnica, qualquer assistência técnica, ela tem obrigação, fabricante, logista, entregar o bem em pleno funcionamento até 30 dias depois que tu faz a hora do serviço. Então, isso é fundamental. Se não chegou a 30 dias, tu leva de novo na assistência técnica. Soma os períodos. Atingiu 30 dias, a partir daí, Márcio, você que escolhe uma das três opções, o consumidor, não quer mais a máquina, devolve e solicita o dinheiro devolvido e atualizado, usa o crédito desse valor atualizado para comprar outra mercadoria, não quer mais a máquina, ou fica com a máquina desde que o fornecedor te dê um desconto especial. Normalmente, essa terceira opção ninguém escolhe. Então, o Márcio que vai fazer essa escolha desde que o problema não for superado em 30 dias. Olha aqui, doutor Santino, o Cristiano, aqui de Porto Alegre, ele tem uma questão interessante. Solicitei por telefone ligação de uma linha de telefone fixo, quando fui informado que haveria uma taxa de adesão no valor de R$ 244,00, parcelado em 12 vezes. Dois dias depois, o técnico fez a ligação. Acontece que o Cristiano ficou sabendo que outra operadora oferece um serviço melhor e mais barato. Então, ele solicitou o cancelamento do pedido. Mas, pelo que ele diz aqui, a linha já estava instalada na casa dele. Daí, passei a receber telefonemas tentando-me convencer do não cancelamento e cobrando o pagamento dos R$ 244,00. Se essa cobrança é indevida, posso entrar com ação por danos morais? Se for Cristiano, né? É. Cristiano, claro, se for indevida, pode. Inclusive, dano patrimonial, a devolução em dobro e também dano moral. Isso se for indevida, mas aí, Cristiano, primeiro me chama a atenção uma taxa de adesão, um telefone fixo que hoje, no mercado, eles praticam R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00. É verdade. Então, é uma taxa muito pequena. Agora, eu gostaria que o Cristiano até informasse qual é a operadora, isso é importante, porque a gente pode fazer a mediação. Eu estou achando que essa taxa de adesão tem alguma coisa estranha. Não vou emitir meu juízo aqui de valor, mas não existe taxa de adesão. Agora, o que o Cristiano, se tem alguma coisa estranha, ele pode denunciar o contrato e pronto. E pedir, atualizar, pedir a devolução do valor pago em dobro, inclusive. Agora, se não houver e for legal, ele pode usufruir, e aí ele vai ter que cumprir o contrato, a portabilidade. Eu fiz uma portabilidade de dois telefones fixos que eu pagava, ao mês, em torno de R$ 300,00 os dois. Eu pago hoje, no máximo, R$ 68,00. R$ 78,00 os dois telefones. Então, a portabilidade é um caminho que você tem, mas superando essa primeira fase. Anota esse telefone e liga para mim, 3288-8802. E me informa esses dados complementares dessa operadora que eu vou fazer a mediação e descobrir. Porque se essa taxa de adesão estão cobrando e é indevida, eles estão prejudicando outros consumidores. A dona Amália, ela mora na cidade de São Leopoldo. Ela comprou um refletor externo de LED com garantia de dois anos. Já troquei duas vezes o produto e agora gostaria do dinheiro de volta. Ou um refletor de outra marca, já que o que eu comprei não funciona. O que ela tem que fazer, doutor? Ela perdeu confiança na marca, isso é importante. Ela comprou um produto, apresentou provavelmente vício ou defeito nesse produto. Tanto é que o fornecedor trocou duas vezes e deve ter continuado o problema. Ela tem todo o direito de solicitar. Faça por escrito isso aí, faça um protocolo, conversa com o proprietário ou o gerente da loja. E aí diz, perdi a confiança, já teve duas evidências de êxito e foi um fracasso. Eu gostaria de usar, provavelmente ele não vai devolver o dinheiro, mas daí o bom senso recomenda. Dona Amália, a senhora vai ficar com o crédito e a senhora compra outro produto. Se isso não tiver sucesso, aí sim. Aí diz para ela, só diz para o lojista que ela vai entrar, vai denunciar no PROCON e vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Essa palavrinha é mágica, né? É mágica. Isso faz milagre. Faz milagre. Para os maus fornecedores. Está claro, lógico. A pessoa chega lá e diz assim, olha, é bom, então não vai resolvendo, então vai entrar na Justiça. Não, não, vem cá, vamos conversar, é melhor. Na semana passada eu fiz uma pergunta aqui para o doutor Bonato, professor Bonato, e agora uma pessoa me manda uma pergunta também relativa ao mesmo assunto. Mas eu acho que parece uma sequência até daquela. O Dênis aqui de Porto Alegre, assim como uma telespectadora que reclamou aqui, também tive o canal 99 retirado do pacote contratado. Ele contratou um pacote de TV a cabo e retiraram, eu me lembro da pergunta da semana passada, retiraram um canal e a pessoa reclamou e a operadora disse, não, só se fizer um contrato novo, só que é mais caro daí. Bom, além disso, não recebo fatura para pagamento e tenho que pagar a mensalidade numa notérica, através do número de telefone fixo. Já fui na operadora a requerer a segunda via e não me forneceram. Pago sempre sem saber o que realmente estou pagando. O que eu devo fazer? Dênis, até o problema do Dênis é pequeno, eu estou na mesma situação, tiraram vários canais, isso daí eu vou dizer aqui, porque acho que uma coletividade tiveram o mesmo problema, disse que foi um problema de ordem técnica, a gente não sabe, tiraram vários canais e a fatura continua com o mesmo valor. Primeiro, existe um contrato para a prestação de um serviço que contempla vários canais. Tirou parte do serviço, não precisa nem em leis, é só bom senso, tem que fazer um abatimento proporcional. Tirou 10 canais e 10% menos. Diminuiu 10% na fatura e vice-versa. Então é o seguinte, aí no caso também disponibilizar a fatura pelo site, ou por e-mail, etc., é uma das alternativas. Mas a pessoa tem que receber, a não ser que o Dênis fez uma autorização débito em conta, que também é uma outra forma. Não, isso que paga na lotérica. É, na lotérica. Não pode obrigar a pagar na lotérica, se ele quer pagar à vista. Talvez até a emissão do boleto pode estar emitido aí um custo de emissão do boleto, que já está pacificado, não pode cobrar do consumidor. Isso é custo do fornecedor. Então, Dênis, escreva para a tua operadora, diz que você precisa ter o abatimento proporcional, a não ser que eles apresentem uma compensação futura, e exige uma segunda alternativa de pagamento, que não seja através da lotérica, para facilitar a vida do consumidor. Não, ele diga que ia receber a fatura também na notação antiga, porque daqui a pouco a pessoa está pagando por alguma coisa que nem sabe o que está pagando. Teve um caso aqui no nosso programa anterior, que tinha um consumidor muito antigo de uma operadora, a NET. Vou citar o caso aqui, porque foi resolvido. Era um desembargador, inclusive. Ele era há 20 anos cliente da NET. A NET lançou no mercado um outro produto, aliás, o mesmo produto, com 10% de abatimento. Promoção. O contrato antigo não dizia que, no caso de uma promoção do mesmo produto, mesmo serviço, teria abatimento aos antigos consumidores. Nós fizemos uma mediação, a NET imediatamente ponderou e fez um desconto na fatura, a partir daquele mês. Evidente. Por que a pessoa vai pagar mais? É. Mas isso acontece muito, Antônio. Acontece. Acontece muito. Por quê? Porque, lamentavelmente, ainda nós somos tratados como consumidores no Brasil para algum serviço e produto de segunda e terceira categoria. E nós também, nós temos culpa. Nós ficamos na zona do conforto. Não fizemos que nem o Denis, o Márcio, o Cristiano, etc. Tem que procurar. Não só os canais de comunicação, mas também denunciando. A pessoa não reclama, a operadora fica quieta. Exato. A Natália mora na cidade de Esteio. Se uma empresa cadastrar indevidamente meu nome num banco de dados, posso entrar com a ação de danos morais? Isso é para ontem, Natália. É. Aliás, a Natália, de um problema, ela tem uma oportunidade. Olha que... De uma ameaça, ela tem uma oportunidade. Natália, não tem precedente. Aliás, a gente, para cadastrar um nome, mesmo sendo devedor numa loja, num estabelecimento comercial, enfim, num fornecedor, ele tem que ser avisado previamente e formalmente. Então, é o seguinte, nada disso foi respeitado a Natália, aí de Esteio, que a gente manda um abraço, tem muitos amigos, dizer o seguinte, entra com uma ação no Juizado Especial. Primeiro, ela faz o seguinte, ela tem que ter uma prova documental. Então, alguém que lhe informou que ela está negativada, seu nome, vai no submercado ou na loja, pede, vai sair ali um extrato, ou ela vai no SPC ou Serasa, vão dar uma certidão, que ela está negativada e vai informar qual é o estabelecimento que a colocou. E aí, entra com uma ação por dano moral. Imediatamente, até 20 salários mil, ela não precisa pagar de advogado, ela vai no Juizado Especial, eles instruem como é que abre o processo e pronto. Vão agendar uma reunião de conciliação, não tendo conciliação, vai para o julgamento do juiz togado. Agora, eu fico pensando, doutor, como é que uma loja coloca uma pessoa, eu não sei que haja um engano, que seja extraviado, haja um engano, alguma coisa, se a pessoa vai lá e paga, daí o lojista coloca no SPC? O erro, quando prejudica o outro, tem que ser revisto. Então, é humano, só erra quem faz alguma coisa, isso é verdadeiro. Agora, se há má fé e coisa, tem que reparar. A Silvia mora aqui em Porto Alegre. Olha aqui, os pacotes de TV que a gente estava falando. Comprei um pacote de TV com um valor por três meses de R$ 59,99. Mas no primeiro mês, veio uma fatura de R$ 100. Bom, né? O dobro, mais ou menos. Além disso, o pacote não é o que contratei. Tentei cancelar, mas a operadora me informou que eu teria que pagar uma multa de R$ 500. Ela quer saber se isso é legal. A Silvia, não, não é legal primeiro cobrar R$ 100 quando o valor é R$ 59,99, ou R$ 60,00, R$ 40,00 a mais, mais um centavo. Então, não é legal. E quem não cumpriu o contrato foi o fornecedor. Esse pacote não está, incluindo o serviço que ela contratou, e o valor também está diferenciado. Então, ela pode denunciar. O que eles estão querendo cobrar uma rescisão contratual é quando existe um preço que é de fidelidade. Fica 12 meses, não tendo nenhum motivo, o consumidor denunciando o contrato, aí ele vai ter uma multa rescisória e ele vai, proporcionalmente, vai ressarcir o fornecedor desse período restante. Então, não é o caso. Quem criou o problema foi o fornecedor. Então, Silvia, volta lá, fala com o gerente ou com o proprietário, formaliza isso aí que tu quer a regularização sob pena de denunciar essa operadora no PROCON e entrar com uma ação no Juizado Especial. Inclusive, exigindo, aí sim, ela tem todo o direito exigindo a devolução em dobro de toda a diferença paga maior. Ponto. É assim que se faz. Claro. Agora, onde é que se viu? Contratam um pacote de 60 reais e mandam um, cobram 100 e mandam um que ela não contratou. Não. E, mais uma vez, e a Silvia deve fazer isso aí com seus amigos e parentes e coisa, não recomenda essa operadora para ninguém. Pelo contrário. O Rubens mora na cidade de Viamão. É uma pergunta parecida com a que nós fizemos anteriormente, mas, já que ele mandou, nós vamos fazê-la para atender o nosso telespectador. Colocar meu nome no SPC de forma indevida e injusta, pois não devo nada. Qual é o prazo que tenho para reclamar pelos danos morais que sofri em virtude dessa injustiça? É imediato, Rubens. Normalmente é cinco anos, mas eu não aguardaria esse período. Ele está sendo prejudicado, ele vai ter as situações constrangedoras quando ele fizer qualquer compra a crédito. Então, Rubens, imediatamente... Eu sempre recomendo que o primeiro contato de superação do conflito é com o fornecedor. Mas se você tem dificuldade, etc., ou a pessoa muitas vezes não lhe atende, não vai, não perca tempo. Vai no juizado especial, faz uma denúncia lá e pede o dano moral exatamente porque foi colocado indevidamente. Isso aí tem custo. Então, não é a questão da indústria do dano moral, é a questão de reparação de um prejuízo que o consumidor está sofrendo indevidamente. Viu aqui, só no programa de hoje, quantos casos a gente já tem aqui de pessoas mal cadastradas? Poxa vida. Aqui está o Francisco, de Cachoeirinha, está me informando a produção aqui também, que tem um banco ligando para ele, que já colocou o Francisco no SPC, cobrando uma taxa que ele não deve. E, inclusive, colocando o nome dele no SPC. Aí, além de ser casos idênticos, eles estão ligando e criando um constrangimento ou na família ou no trabalho do Francisco, pega uma prova, na própria ligação pelo telefone, que vai identificar a origem desse telefonema. E aí também, Francisco, a mesma coisa. Tu não deve nada, o banco não quer superar isso aí. E muitas vezes o banco também contrata empresas de cobrança. Não interessa. Não interessa. A responsabilidade é objetiva do fornecedor. Então, aciona o banco e entra aí em Cachoeirinha, no Juizado Especial, e manda os caras respeitar o consumidor. É. Isso para não dizer outra coisa. É. Bom, está bem. A dona Denise mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que comprou um liquidificador que já apresentou mais de um problema. Ela gostaria de saber, doutor Santinho, que prazo tenho para reclamar do produto? Denise, bom, o produto é produto durável. O liquidificador. É, o liquidificador é um produto durável, ela tem 90 dias pela garantia legal. Mas, normalmente, um liquidificador tem seis meses ou um ano de garantia dado pelo fabricante. Mesma resposta que a gente deu lá anteriormente. Se no termo de garantia não especifica lá, digamos que é seis meses de garantia ou um ano, e não inclui a garantia legal, você soma mais três meses. Então, ela pode ter, na melhor hipótese, 90 dias. Se tem a garantia contratual e não diz nada, soma mais os três meses. Então, ela pode ter nove ou quinze. Agora, a mesma coisa. A Denise, ela levou para a assistência técnica, essa assistência técnica e todos na cadeia de distribuição do produto e comercialização, eles têm que superar o problema em 30 dias. Não superou, mesmo que ela leve uma ou duas ou três vezes. Passou 30 dias, vai na loja e pede o dinheiro de volta se a garantia está em vigor. Então, isso é importante. O Adalberto mora aqui em Porto Alegre e ele comprou um produto eletrônico que nunca funcionou direito. Levei para a assistência técnica, reclamei na loja, no fabricante e nada adiantou. Quero saber se tenho direito a receber meu dinheiro de volta e se existe algum prazo previsto no Código de Direito do Consumo. É, o Adalberto é recorrente das situações de garantias, de defeito ou vício no produto. Adalberto, sempre que a gente compra um produto, tem essas garantias que a gente acabou de comentar, mas é importante o seguinte, ele apresentou um defeito ou um vício no produto. Aí, o seguinte, normalmente leva-se, a não ser um produto essencial, leva-se para a assistência técnica. Faça uma ordem de serviço, nada se entrega no oficioso, tem que ser formal. E ali tem a característica do defeito, que é o consumidor que vai informar, e tem a data de recebimento. Passou 30 dias, seja uma vez, duas ou três, vai somando. Passou 30 dias, não foi superado aquele problema ou o outro, o consumidor tem até as três opções de escolha. Não quero mais o produto, não confio mais na marca, quero o dinheiro atualizado, devolvido pelo comerciante. Ponto. Não quero esse, aí o comerciante pode negociar, não, Adalberto, olha, eu não queria devolver o dinheiro, queria até dar um crédito. Bom, aí, fecha. E a terceira é ficar com o produto, com o problema que está, com o abatimento significativo, que ninguém vai escolher. Que ninguém vai querer. Então, está. Doutor Santini, ficamos muito felizes com a sua participação, mais uma vez aqui no programa, respondendo as perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. Ficou bom do dedo, não é? Já vi que está sendo corretivo, sem nada. Então, está bom. Muito obrigado, doutor Santini, volto sempre e apareça aqui. Nós que agradecemos. Sempre que quiser. A todos vocês, eu quero agradecer muito pela presença e pelas perguntas que mandaram. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui de volta às seis e meia para tratar de direito do trabalho. Convido a todos vocês para que estejam conosco. Deixo aqui um boa noite e até lá. Tchau. Tchau. O Tugue é servidor público faz um crédito consignado. As taxas são reduzidas e o pagamento é facilitado. O Banrisul é assim. Está sempre contigo. Que boa dica, hein, instrutora? Será que tu não tem outra para eu acertar essa baliza? O agronegócio é o motor da economia. E no Rio Grande do Sul, as exportações aumentaram em 10% no valor e cerca de 16% no volume exportado em relação a abril de 2016. Os números representam a força do agro no Estado. Os cinco principais setores exportadores do agronegócio em abril de 2017 foram o complexo soja, carnes, produtos florestais, cereais, farinhas e preparações e o fumo e seus produtos. Os principais destinos das exportações foram China, União Europeia, Irã e Rússia. No acumulado ano, de janeiro a abril, o valor exportado alcançou 2,9 bilhões de dólares. Bastante semelhante com o observado em abril, onde ocorreu um crescimento de 11% em valor, 16% em volume e uma queda nos preços médios praticados de 4,4%. De onde vem a inspiração? Deixa que eu falo, diria o cineasta Leon Risman. Eu via filme, mas não pensava em fazer cinema. Vamos relembrar suas obras e suas próprias palavras nesse documentário sobre o período do cinema novo. Discutimos cinema num outro grau, num outro plano, que não era montar aquele filme, montar o outro filme, mas era discutir mesmo o cinema, as coisas, né? Cine Nacional, 11 da noite, na quarta, Conhecimento. Duas Irmãs, um terrível segredo. O que terá acontecido a Baby Jane? Com João Carlos Castanha, Lauro Ramalho e Caio Prates. De 10 a 27 de agosto, quintas a domingos, às 20 horas, na Sala Álvaro Moreira. Direção, Zé Adão Barbosa. Direção Musical, Everton Rodrigues. Apoio TVE e FM Cultura. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos começar bem a semana com os destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana nas divisões do Campeonato Brasileiro. A Soeva bate o Atlântico e quebra a série de invencibilidade do time erechinense. Vôlei masculino vence Campeonato Sul-Americano. E na entrevista, vamos falar sobre a prática do esporte para crianças com deficiência. E a gente começa, claro, falando de futebol. E só teve vitória dos gaúchos na Série B. Veja aí o nosso resumo. Na volta do retorno, o Grêmio encara Botafogo com reservas. Fogão larga na frente com gol de Leandrinho depois do passe de Brenner. Botafogo 1 a 0. O Grêmio ainda teve chance de empatar neste pênalti depois da cobrança de falta. Mas Gatito Fernandes se estica todo para defender a cobrança de Marcelo Oliveira. E ficou assim no Engenhão. Botafogo 1 a 0. Grêmio perdendo sua invencibilidade contra times cariocas. Na sexta-feira à noite, o Brasil de Pelotas recebeu o Guaranino Bento Freitas. E só no finzinho do jogo, o artilheiro Lincoln mexeu no placar. Garantindo a segunda vitória seguida do Chavante. No sábado, o Inter enfrentou o Londrina no Beira-Rio. E usando a cabeça, os zagueiros colorados garantiram mais uma vitória. Primeiro com o Vitor Cuesta na cobrança de falta de D'Alessandro. Bidja empata para o Tubarão, assustando a torcida. Mas Klaus sobe mais alto no escanteio e faz 2 a 1. E de novo Klaus, no escanteio pela esquerda, faz mais o terceiro, fechando o placar. Inter 3 a 1. E na Série C, o Ipiranga venceu mais uma. Mas de maneira bastante inusitada. O time de Erechim foi até São Paulo enfrentar o Mojimirim. Treinou, fardou a Canarinho, subiu para o campo e o adversário não apareceu. Confira o porquê na reportagem da TV. Bom dia. O Ipiranga conquistou neste fim de semana mais 3 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas não foi da forma que os gaúchos queriam. Eles venceram por WO após os atletas do Mojimirim não subirem a campo em protesto pelo atraso de seus salários. A gente veio para buscar os 3 pontos, mas da forma que está sendo. Por ser companheiros nossos de trabalho, está passando por uma situação, tem família também. Tem gente lá do outro lado que são quase de família. Mas felizmente o futebol é assim. Está acontecendo isso, cada vez está ficando pior. Mas vamos levar os pontos para casa, né? Vamos tomar a tabela e agora voltamos no outro fim de semana para buscar o resultado positivo. Uniformizados, o time do Ipiranga esperou por quase uma hora a decisão do adversário. Até que o árbitro da partida enceou o jogo desta forma. Vencendo assim o Ipiranga por 3 a 0 e somando os 3 pontos. A equipe gaúcha agora é a terceira colocada do Grupo B com 21 pontos. Infelizmente, não deu para o San José. A equipe foi até o Acre, mas teve a vida dificultada logo no início do jogo contra o Atlético Acreano. No fim, houve alguma esperança, mas quem ficou com a vaga foram mesmo os nortistas. Logo no início da partida, Rafael recebe passe dentro da área e chuta na saída do goleiro. Atlético 1 a 0, o que forçava o San José a fazer dois gols. Um deles saiu no segundo tempo, faltando 10 minutos para o apito final. Flávio Torres aproveitou a bola ao alto e fez um bonito gol 1 a 1. O San José foi para cima tentando o segundo gol, mas não conseguiu, adiando sua tão sonhada subida para a Série C. E agora, futebol de salão. A Belk e a CBF de Carlos Barbosa fecham amanhã a 15ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal em Boa Vista do Buricá. Ainda não há a data definida para Bento Gonçalves e Sazi de Seubac. O jogo foi cancelado no final de semana por falta de condições da quadra em razão da chuva. Mas apesar do temporal que atingiu o estado, quatro jogos foram realizados no sábado. Em Lajeado, a Alafe aplicou 5 a 3 no Sobradinho. Em Caxias do Sul, a Tessel e a Cif de Ibirubá empataram em 2 a 2. Empate também no ginásio poliesportivo de Itapera. América e Guarani de Espumoso ficou em 3 a 3. O América abre o placar com Raul de voleio. Depois do escanteio, ele pegou de primeira. Antes do final do primeiro tempo, o Kleber de cabeça amplia, depois de jogada de conjunto da equipe americana. Na segunda etapa, com o goleiro linha, o Guarani desconta com este chute de Lele. E o índio de Espumoso queria mais. Marcelo bate falta e Bipe desvia para deixar tudo igual. O América vai para cima e Raul corta para o meio e de pé esquerdo acerta um golaço, sem chance para o goleiro Christian. América de Itapera na frente, 3 a 2. Mas o Guarani não se entrega e Marinho encontra Jonathan no meio e ele de virada dá números finais ao jogo. América 3, Guarani de Espumoso 3. Em Venâncio Aires, Asoeva e Atlântico se enfrentaram e o time da casa é quem levou a melhor. Clássico do futsal, Asoeva e Atlântico. Escanteio para Asoeva e Daniel pega de primeira. 1 a 0 para o time de Venâncio Aires. O galo verde rubro vem para cima. E depois de boa triangulação, Nenê define para as redes. Tudo igual. E ainda no primeiro tempo, o time de Erestim teve chance de passar à frente nesta cobrança de tiro livre. No segundo tempo, o Atlântico pressionou. Mas no contra-ataque, Valdim, em jogada individual, passou por todo mundo e marcou um belo gol que garantiu a vitória da Asoeva. E no plano de jogo, vamos falar de skate e de um projeto muito importante para a prática do esporte para crianças com deficiências múltiplas. Conosco aqui no estúdio, Eveline Borges Streck, presidente do Educandário São João Batista. Boa noite, dona Eveline. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui na TVE falando sobre Educandário São João Batista e sobre esse projeto. Que legal. Quero saber mais, por favor, desse projeto, porque ele começa agora na quarta-feira com um workshop, mas tem também uma...